Olha só pessoal, oito filhotes e uma minhada só. Esse casal aqui pessoal, a fêmea colocou nove ovinhos e dos nove só gorou um ovo só pessoal. Vou mostrar aqui para vocês, vou tirar eles de lá para o lado do caco contando para vocês verem. Olha, dos maiorzinhos pessoal, um, dois, três, quatro, cinco, aí vem os menorzinhos aqui, seis, tudo bem alimentadozinho, está vendo aí pessoal? Olha o papinho como está cheio aí, seis, sete, olha o papinho como está a bola cheia. E o último, oito pessoal, olha a bolinha do papinho, coisa linda aí, bem alimentado demais. Uma minhada pessoal, muito grande. O casalzinho também muito bom, formou, tirou a primeira minhada, não foi muito boa, eu até pensei em desistir dele. A segunda minhada foram, foram oito ovinhos, só que eu só deixei com o casal quatro ovos e outros quatro eu separei para outro casal. E os quatro que ela ficou, chocou todos. Isso não depende só da fêmea, né? Depende do mar, se está galando certinho também. E aí, essa aí veio o recorde aqui na nossa criação, pessoal. De nove ovos, oito filhotes. Eu não sei se é recorde só aqui ou em várias criações, porque ainda não vi uma minhada com oito filhotes, certo pessoal? Então está aí, todos criadinhos, bonitinhos, estão tratando super bem. Quer dizer, criadinho não, né pessoal? Quem não está adulto ainda, não saiu do ninho. Mas estão tratando super bem, olha aí. Dos mais novinhos até os mais velhos. Vou mostrar aqui agora o casal para vocês verem qual é o casal que conseguiu fazer essa proeza aqui, pessoal. Minhada muito boa, super ninhada, pode chamar assim, né? Porque de nove saiu oito filhotes, só gorou um ovinho. Tem aí o ouvido aí da ninhada, da quantidade dos ovos, quando ela pôs logo os nove ovinhos, certo? Já tinha saído alguns filhotes, eu mostrei aí. E agora está aí a ninhada completa, só gorou um ovinho só, pessoal. Vou mostrar agora o casal para vocês verem aí. Olha aí, pessoal. Esses branquinhos aí pintados, eu não sei a mutação dele, a cor, não sei. Aí o casal, esses dois que estão no puleiro aí. A verdinha claro e esse que pousou agora aí é o macho. Certo, pessoal? Olha ele aí de volta. E essa verdinha claro é a mãe de todos esses outros aí que já saíram na ninhada passada. Então, é isso aí. Olha ele aí, o macho e a fêmea. E esses outros aí todos são filhotes deles já. Certo, pessoal? Então, baixar aqui um pouco. Daqui está melhor. Então, o que eu tenho para dizer para vocês aí, pessoal, para ter uma ninhada muito boa, como essa que eu acabei de mostrar, é muito importante o quê? Não só a fêmea, como eu já falei, como o macho está galando super bem, como esse aí está. Olha ele aí, esse albino aí é filho dele. O macho está galando bem, como eu ia dizendo. Outro ponto importante é o quê? Alimentação. Certo, pessoal? Você tem que alimentar super bem também o casal para eles ficarem fortes e aí ter aí essa ninhada incrível, como eu mostrei para vocês. A ninhada passada talvez saísse até seis, sete, oito, não sei. Eles colocaram oito ovos. Eles não, ela, no caso. Colocou oito ovos. E aí eu separei porque outra quebrou os ovos dela. Não, na verdade, a que quebrou foi outra. Essa que eu coloquei os ovos, não tinha nenhum galado nos dela. Então eu substituí. Coloquei quatro dos que estavam aqui. Tirei quatro dos oito que esse casal colocou. E coloquei lá para ela chocar. E deu certo. Certo, pessoal? Então é isso aí o que eu tinha para dizer para vocês. Mostrar essa ninhada incrível aí, uma super ninhada. Muito sucesso. E reforce a alimentação. Escolha bem o tanto o macho quanto a fêmea. E aí você vai conseguir ter uma ninhada incrível como essa que eu mostrei aí para vocês. Valeu, pessoal? Então é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês gostem. Se gostou aí, deixe o like. Compartilhe o vídeo. Se inscreva aí no nosso canal para estar dando aquela força. É muito importante aí para estar nos ajudando. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Lembrando que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Tchau, pessoal. Valeu!